E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, o retiro de 2018 acabou, mas eu gravei uns trechinhos do retiro pra poder compartilhar com vocês. É claro que não deu pra gravar tudo, nem tirar tantas fotos assim, mas eu creio que vai dar pra ter uma boa noção de como foi meu retiro de 2018. E é isso aí, Deus abençoe, se gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e família também. E é isso, valeu! Quem viu Jesus pela primeira vez após a sua morte? Quem viu Jesus pela primeira vez após a sua morte? A. Maria, mãe de Jesus B. Maria Magdalena C. Os guardas E D. Os discípulos Aê! Pergunta número 6, se você é acertado, você ganha o segundo prêmio. Essa bela tomada para os amigos. Pergunta número 6, quantas virgens eram prudentes? A. Quantas virgens eram prudentes? A. 3. B. 4. C. 5. Ou D. 6? Cinco prudentes Número oito Você está a três perguntas Do grande prêmio Número oito Quais destes livros da Bíblia Tem apenas um capítulo Quais destes livros da Bíblia Tem apenas um capítulo A. Terceira João B. Rute C. Miqueias D. Tito Terceira João? Posso perguntar? Certa resposta? Muito bem, o Zef chegou na última pergunta A última pergunta Para então uma vaga prometida em 2019 Inteiramente grátis Número dez Última pergunta Lembrando que você pode utilizar Qualquer uma das três ajudas ainda Vamos lá, vamos lá Qual a idade de Noé Quando o dilúvio veio sobre a terra? Qual a idade de Noé Quando o dilúvio veio sobre a terra? A. 700 anos B. 600 anos C. 500 anos C. 500 anos B. 400 anos Qual a idade de Noé Quando o dilúvio veio sobre a terra? C. 500 anos Vai pedir ajuda? A. 300 anos Mas se tiver certo Você vai levar além dos treinos Mais a vaga prometida em 2019 A ajuda que você vai pedir É para a galera A ajuda que você vai pedir É para os líderes Procurando na vida Ou Meio a mesmo Eliminando Duas Duas respostas erradas Ficaria uma por uma Vai ter tempo Vai ter tempo também Vai ser para os líderes Então os líderes Os líderes terão Três minutos Até três minutos Para achar Mas já foi procurando É restaurante Acho que já Mas tem três minutos A partir de agora Aqui 19 A. 700 B. 600 C. 500 Ou B. 400 B. 600 600 600 Ninguém já respondeu Ninguém Contra a som da primeira Está lá Acharam a praia Vamos lá Atenção Mãozinhas Para a fila Som lá em cima DJ Vamos lá A idade que Noé tinha Quanto de novo Veio lá Sobre a terra Era de 600 A A A A A Uma salva de mãos pros reservas, pessoal! Com alegria a gente canta, todo dia e não tem hora Festa de crente é que é festa de verdade, lá não existe maldade Festa de crente é que é festa com alegria E não tem hora Festa de crente é que é festa de verdade, lá não existe maldade Festa de crente é que é festa de crente é que é festa de crente é que é festa de verdade, lá não existe maldade E aí Pedro, chega o lê aqui Ele vai arrumar que o número é que la dejo Aprende a pessoa que você gosta, tu pode ser. Amém. 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 Amém.